Vem cá também! Vem sentindo a vagabundade aqui, vagabundo! Vem, porra! Vem! Filha da puta! Tá vendo? O cara aqui tem medo da situação? Não é doido! Não é doido, caralho! É vagabundo! É um negócio de vagabundade, rap! Eu vi o que você tá filmando ali! Filha da puta! É chat! Não é Azul Ganric,land? Não é Boc! É mas que vai! Vem cá da puta! Vem dá a puta! Vem cá da puta! Vem cá da puta! Vai! Vem cá de Juan de A compactor! D one do da matemática! Vem cá derats, que vende ele o doze! Desgraçado Filha da puta Meu filho em boca é coisa errada Joga a bunda Eu aguento saber que vocês De qualquer um aqui Filha da puta Ficou por caralho Ficou por caralho Ficou por caralho Ficou por caralho Filha da puta Ficou por caralho Ficou por caralho Filha da puta Vem pra caralho Ficou por caralho Vem pra caralho Vem pra caralho Vem pra caralho Vem Filha da puta Filha da puta Manda desgraçado Vem pra caralho Vem pra caralho Vem Pega a bunda Vem pra caralho 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 Obrigado.